Fala aí rapaziada do nosso canal Total Plus 99 trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar do São Paulo São Paulo que está em preparação aí para a partida contra o Internacional e trazendo as notícias aí do tricolor né São Paulo que tá negociando a contratação do lateral esquerdo Alexandro que jogou pela pela Juventus e também os comentaristas aí já já zoando aí o Corinthians que o Corinthians não ganha de ninguém e no final de semana teremos Corinthians e São Paulo antes de soltar o vídeo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva ativa o Sininho das notificações para você não perder nada tudo do tricolor você encontra aqui no nosso canal Total Plus 99 então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta 1 a 0 São Paulo para você Sousa 3 a 1 São Paulo para você 1 a 1 2 a 1 Corinthians com dois gols de o Alberto de novo a ti barra ti ultra fibra ou Valma loja ti ti imagina as possibilidades de acontecer do Corinthians vencer o jogo o Sousa você acha que tem possibilidade tem é o jogo né eu acho não é por isso que eu tô te perguntando você como comentarista não é eu acho que remota é uma chance remota remota quer dizer o que porcentagem porcentagem 30% 3070 vai tá bom e qual que é a vantagem do São Paulo nesse momento para você conjunto né joga junto a muito tempo já o time joga junto a muito tempo vem jogando bem é 10 11 jogos sem sem perder né já que foi quebrado o tabu lá o São Paulo hoje é melhor taticamente tecnicamente o time de São Paulo é melhor agora você vai ganhar um jogo a gente sabe como é clássico Palmeiras era melhor no campeonato paulista e empatou o jogo o Corinthians empatou o jogo contra o Palmeiras é em em Barueri então clássico é veloso o que você pensa desse clássico domingo entre Corinthians e São Paulo ao momento do São Paulo é muito melhor né tranquilo e acho que tirou aquele peso também jogou contra o Corinthians viu gente é mas o Corinthians tá numa fase que fase que tá o Corinthians calma hein fase que tá o Corinthians então o São Paulo tirou aquele peso do tabu que não vencia lá Itaquera e agora acho que vai mais leve o time de São Paulo é melhor o Zubeldia tem realmente opções melhores e o Corinthians além de todas as dificuldades por que que o Fluminense dá esses gols pra todo mundo hein Veloso olha lá tá um grande agora você tem razão não precisa fazer nada né Veloso o que você faz só dá uma adiantadinha se nós jogar o Master nosso do Cezinha a gente vai tá onde dia 28 29 a gente vai entrar em Pedrinhas Pedrinhas uma cidade incrível Ando do Mota a gente vai tá em são dois jogos que a gente vai fazer dia 28 29 na sexta e sábado três jogos três jogos eu não sei eu não sei eu acho que são dois Coronel Macedo e Pedrinhas Pedrinhas Paulista perto de Assis Pedrinhas que eu já fui lá e Coronel Macedo também a gente vai estar dia 27 28 com o Cezinha se botar o nosso time o Galhardo jogando o Zé Carlos o que o lateral da Ponte Preta como que jogou com nós a última vez bom de bola que jogou com a gente no último jogo lá bom de bola bom de bola jogou para caramba é só adiantar que eles entregam aí vai fazer vários gols do Fluminense e alguma informação do Corinthians Pedro Ramiro vamos lá craque até o CEO em que o Augusto Melo tenta contratar o grande nome é o Marcelo Paz isso todo mundo já sabe o Marcelo Paz deu até uma entrevista agora para o Nicola eu vi boa entrevista para o Jorge Nicola muito boa entrevista em que ele fala que vai ter uma nova conversa com já teve uma já teve uma ele foi meu Deus o que que tem cara com nome desse vai querer ir para o Corinthians ele quer dar paz Marcelo Paz lá tá o André Punha lateral André ótimo que você siga por aqui este é o seu tempo técnico ao vivo aqui pelo Band Sports na tela para você aquele que neste momento é o técnico da seleção brasileira mas em outro momento comandou a equipe do São Paulo Futebol Clube 11 jogos para Dorival Júnior contra 10 de Zubildia 7 vitórias empates para o Dorival 8 para o Zubildia 4 empates para o Dorival 2 para o Zubildia nenhuma derrota para nenhum dos dois ou seja ambos fantásticos comandando a equipe do São Paulo 18 gols feitos contra 19 5 gols sofridos contra 4 ou seja o Sálvio é impressionante o número do Zubildia ele se rivaliza com o do Dorival no melhor momento e talvez esse seja o melhor momento do São Paulo Ah é o melhor momento sim e comparação tem que ser feito né nós falamos do caso do Henrique não tem como não comparar o desempenho do Dorival que trouxe um título importante para o São Paulo que tava muito tempo sem ganhar e ganhou a Copa do Brasil e o próprio Zubildia a gente querer desempenhar agora o que é importante né Elia o Zubildia chegou e pegou um elenco já pronto ele eu acho que essa parada esse período vai trazer mais resultado para o São Paulo também Zubildia tá casado com a torcida do São Paulino tá casado com a torcida mas tá casado com a torcida até ter duas derrotas consecutivas o Belmont deu uma entrevista na semana passada das mais interessantes afirmando que conhece verdadeiramente um técnico nas derrotas mas que até aqui o momento do do Zubildia é espetacular cara extremamente intenso do primeiro ao último minuto do treino e do jogo e aí uma informação para o torcedor do São Paulo a multa recisória do Zubildia é de três salários essa multa vale se o São Paulo quiser demití-lo ou se o Zubildia preferir deixar o São Paulo como ele a comissão técnica custa um ao tricolor um milhão de reais por mês só a multa que vale é muito barato você não você tem certeza desse número vale vale a lembrança técnica dele vamos imaginar que a comissão técnica dele tenha o Zubildia e mais quatro sim ou seja porque você tem um assistente dois analista de desempenho e um preparador físico ou um preparador de goleiros nunca se vem com menos de quatro cara se ele ganhar 500 mil os outros vão ganhar ele ganha ele ganha na casa dos 600 o restante é dividido entre os membros da comissão técnica vale a lembrança de que o Zubildia trabalhava na LDU até o ano passado paga mal quando não ganhava um quarto disso e depois que deixou a LDU ficou desempregado até ser contratado pelo São Paulo ou seja estava desempregado estava desempregado e vinha de uma realidade e vinha de uma realidade muito inferior à atual eu acho que está bem pago acho que o início é extremamente promissor e e o elenco do São Paulo é um elenco bom ele está longe de ser o melhor do Brasil mas ele é extremamente equilibrado é muito equilibrado diferença entre titulares e reservas é pequena e aos pouquinhos e departamento de médico departamento médico tá ficando mais vazio isso foi um grande problema do Thiago Carpini Thiago parou de responder as minhas mensagens você acha que o Thiago ficou bravo quando eu disse aqui que o Zubildia neste momento é um treinador melhor do que ele não responde mais minhas mensagens eu estou com saudades por isso ele errou ele errou porque o Zubildia estava muito mais pronto ele tem 43 anos de idade mas trabalha 16 como técnico e é uma curiosidade Carpini enfrentando o seu antigo criador Juventude e e Vitória se enfrentam nessa terça-feira jogo super importante para os dois times e é importante destacar que o Juventude tem a pior folha salarial da Série A do Campeonato Brasileiro mais um mérito gigantesco aí para o treinador Roger Machado 2 milhões e 200 mil reais por mês quer dizer que o que ganha o Dudu o Dudu sozinho paga o Juventude boa boa comparação tem até uma outra uma outra informação importante alguns clubes da Série B tem folha salarial superior ao do Juventude na Série A que se venceu Vitória amanhã abre sete pontos de vantagem para o Z4 vou citar alguns o Santos o América o Esporte Curitiba e o Goiás todos pagando mais na Série B do que os dois milhões e duzentos mil do Juventude Pô Salve então quer dizer que você pode apitar a Série B mas quer dizer desde que a Série B seja na Arábia né aí aí tudo bem porque aí paga em euro né ele paga em euro mas é fato é tô impressionado eu achei que o Vitória também tivesse na ponta baixa o Vitória tinha quatro milhões de reais de folha durante o Campeonato Baiano o próprio presidente falou que faria investimentos e subiria a folha para sete então a comparação entre os sete milhões do Vitória e os dois e duzentos do Juventude e até comparação com os resultados mostra o quão bom é o trabalho do Roger Machado e do Júlio Rondinelli o Roger como técnico o Júlio como executivo de futebol e vale de sacar também que quem tem folha muito baixa e também merece um destaque especial aqui é o Atlético Goianiense muito bem treinado também pelo técnico Jair Ventura orçamento apertadinho do Atlético Goianiense não está certamente entre os três mais baixos gasta um pouquinho mais na comparação com o Juventude muito bem para você nesta noite de segunda-feira o Radar do Nicola no final do ano passado meio que as pressas o São Paulo anunciou um projeto com a W Torre para transformação do Morumbi aquela tão sonhada reforma com a redução do gramado o rebaixamento do gramado e a construção de mais uma arquibancada que aproximaria o campo do torcedor seria um projeto inspirado no que fez o River Plate no Monumental Denunis estádio para mais de 80 mil pessoas com ou sem cobertura queria dizer que depois de seis meses desse anúncio W Torre e São Paulo ainda não chegaram a um acordo em relação às contrapartidas a ideia do projeto é assim ele a W Torre gasta com a construção financia esse estádio e o São Paulo oferece contrapartidas para que a W Torre W Torre possa explorar o estádio ao longo dos anos mais ou menos como fez o Palmeiras e aí um ponto um ponto básico transformação do gramado precisa ser um gramado sintético São Paulo é radicalmente contrário utilização em shows também tem causado discordâncias então hoje em junho de 2024 as partes ainda não chegaram a acordo isso significa que o projeto não vai avançar não mas já houve uma alteração em relação ao planejamento inicial era para nessa época do ano conselho deliberativo estar aprovando o projeto com cobertura ou sem cobertura a gente está no estágio inicial com as partes tentando chegar ao entendimento São Paulo você oferece quais contrapartidas como é que a gente recupera um investimento de mais ou menos 500 600 até 800 milhões com a cobertura enquanto isso não existir não vai para o passo dois que é a aprovação de uma cobertura ou de um outro projeto sem a cobertura vale lembrar que o Palmeiras teve uma pendenga bastante longeva com a W Torre por conta do Allianz Parque então se é para que haja um acordo que esse acordo seja pré-estabelecido e não que cause depois o tumulto que o acordo do Palmeiras com a W Torre tem causado e agora recentemente me parece que o acordo foi finalizado te aproveito tendência do ano Fluminense parece que parou no ano passado e hoje eu vi o Fábio dando uma entrevista acho que foi a enésima vez que eu ouço o jogador do Fluminense falando o time é o mesmo ano passado precisamos nos recuperar mas não acontece né simplesmente não tem acontecido para o Fluminense o Fluminense ainda não é rebaixável no Fluminense não é rebaixável mas tá lá né e o Bragantino perde virada num placar construído ainda no primeiro tempo Bragantino 1 Atlético Mineiro 2 com o Batalha sendo expulso no final pelo Galo o Sacha sendo expulso no final pelo Bragantino e você citou fora do ar que o Everson tomou o terceiro cartão amarelo o Everson tomou o terceiro cartão amarelo o próximo jogo do Atlético se eu não estiver enganado é segunda-feira contra o Palmeiras então o Everson perderia um jogo importantíssimo né um confronto direto pelo título é sobre o Fluminense Tomás o Fluminense não é rebaixável mas eu vou ficar muito surpreso se daqui um ano no nosso depois do jogo 2025 lá para junho a gente estiver falando da Libertadores sortendo as oitavas de final da Libertadores e o Fluminense estiver na Libertadores eu acho muito difícil que isso aconteça não vejo Fluminense classificando para a Libertadores no ano que vem não vejo Fluminense sendo campeão de Copa do Brasil de Libertadores e ficando entre os primeiros no brasileiro então naquele aquele patamar que estava equilibrado das equipes brasileiras classificadas para as oitavas de final da Libertadores e se rebaixa o Fluminense está no nível abaixo dos outros é mas ele não está no nível abaixo do Grêmio por exemplo que é o adversário dele mas do mas do Galo do Palmeiras do Flamengo acho que eu nunca botei no mesmo nível tá ok apesar do título ano passado é que a gente colocava como todos tendo condições de brigar pelo título né ainda tem ainda tem mas a chance do Fluminense é bem menor do que a do Botafogo é que você não você não vê o Fluminense é que o Fluminense pega um adversário menos complicado que o Botafogo né Botafogo pega o Palmeiras mas você não vê esquecido desse detalhe que é importante é claro é importa né por mais que um está bem o outro está mal mas com quem você vai jogar né isso importa mas assim a Libertadores eu estou indo longe até Tomás porque a Libertadores vai ser disputada só em agosto né as oitavas de final ainda tem muita coisa para acontecer o Fluminense não estreou por exemplo o Thiago Silva que é um jogador que pode trazer uma consistência defensiva que o time hoje não tem é que o problema do Fluminense não é só a bola aérea não é só a saída de bola não é só não sei o que é um monte de coisa um monte de coisa junta e o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro só para falar rapidamente do jogo que acabou de terminar fez um jogo sem o Hulk né um jogo muito sólido contra o Bragantino Tomás primeiro tempo do Bragantino foi bom e o time de Bragança vencia o jogo e de repente né assim você vai no banheiro fazer um titi e volta estava 2 a 1 para o Atlético Mineiro é aquele gol que todo mundo se pergunta mas é replay? então o Atlético virou rapidamente o jogo no primeiro tempo e um resultado que talvez também não fosse conduzente com o que foi o primeiro tempo achei que o Bragantino foi melhor do que o Atlético no segundo tempo o jogo de contra-ataque do Atlético funcionou melhor o Bragantino ficava muito com a bola mas não fazia nada acho até que o Atlético ficou muito mais próximo do terceiro gol do que do Bragantino do empate uma vitória justa do Atlético, do Botafogo dois times fortes na disputa desse campeonato brasileiro o Atlético com alguns desfocos importantes a gente fala mais dessa partida ainda nesse depois do jogo mas vamos dar uma olhadinha na classificação como fica depois desses primeiros quatro jogos da oitava rodada olha o Botafogo com 16 pontos tudo bem tem um jogo a mais do que Flamengo, Bahia e até do São Paulo que pode alcançá-lo mas está na ponta está na liderança nesta ainda noite de terça-feira está lá né está lá está lá com uma bela campanha cinco vitórias em oito jogos e um empate eu ainda acho que esse campeonato vai vai cair para o Flamengo é falei seis rodadas de antecipação numa hipérbole antes do campeonato começar talvez não seja tão moleza quanto eu imaginei que fosse mas ainda aposto as minhas fichas no Flamengo mas logicamente tem quatro times ali pelo menos quatro times jogando uma bola bem redonda o Botafogo está jogando uma bola bem redonda o Bahia está jogando uma bola bem redonda o São Paulo está jogando uma bola bem redonda e o Atlético Mineiro está jogando uma bola bem redonda então esses quatro estão muito perto do Flamengo ou até a frente que é o caso do Botafogo e jogando bem não são times que tem pontuação e não estão jogando bem são times que tem o Palmeiras tem 11 tem pontuação está lá está lá nas cabeças mas não está jogando nada esses times que eu citei o Flamengo, Bahia, São Paulo e Atlético Mineiro perdão Botafogo, Bahia, São Paulo e Atlético Mineiro são times que estão jogando bola tá? o nível do campeonato está alto esse ano o Atlético Mineiro sobe para a sexta posição repare que ele tem sete jogos então ele tem o mesmo número de jogos de algumas equipes que ainda não entraram em campo por essa oitava rodada ele está com o joguinho atrasado aí na sequência Bragantino, Palmeiras o Internacional se eu não me engano é o líder por pontos perdidos é, porque ele tem ele tem três jogos a menos que o Botafogo se ele ganha os três jogos a menos ele vai para 19 19 pontos, exatamente e aí na sequência o Cruzeiro que faz uma campanha bem razoável bem melhor do que a do ano passado por enquanto, né? Fortaleza, Juventude, Grêmio, Vasco estou olhando aqui para cima para a nossa outra tela aqui o Corinthians ele passa o Fluminense pelos critérios de desempate mas com os mesmos seis pontos dá uma respirada veja se o Corinthians não toma aquele gol em Júlio e é para oito pontos pelo menos Criciúma, Atlético Cuiabá e Vitória ele construiria uma gordurinha ainda que o Criciúma tenha três jogos a menos que ele tenha três jogos a menos do que ele Criciúma tem essa carta na manga mas eu sempre falo, né? jogo a menos é uma coisa que para os times de cima você olha como pontos possivelmente conquistáveis para os times de baixo não necessariamente então é melhor ter ponto na mão do que jogo a fazer exato certo? mas o fato é que o Corinthians e o Fluminense dá uma campanha pífia seis pontos e oito jogos é uma piada mantendo a média com trinta e duas rodadas eles estariam com vinte e quatro pontos vinte e quatro pontos em trinta e duas rodadas é rebaixamento claro claro que tem outras equipes aí que estão numa situação matemática complicada também e o Juventude com esse empate mas o Criciúma tem um ponto por jogo é o Criciúma é diferente mas Atlético, Enense, Cuiabá, Vitória vivem uma situação dramática também mas aí são quatro equipes de desempenho também e de desempenho também dramática porque também não jogam nada e o Juventude só empatou com Vitória mas manteve é uma vantagem grande para cima do Vitória mas é um tropeço é um tropeço mas ele mantém aí uma média muito boa fazendo a mesma a mesma conta Júlio onze pontos tem o Juventude dez pontos é mas oscila vai ter seu momento de perder três, quatro seguidas e tal esses jogos em casa em Caxias nessa época do ano ainda que faz frio é benéfico para o time da casa você jogar em condições climáticas com as quais você está acostumado o Juventude precisa ganhar jogos como esse contra o Vitória ele ganhou na semana passada do Atlético Goianiense mas hoje contra o Vitória deixou escapar dois pontos então tá aí pessoal foi o vídeo onde os comentaristas falaram aí do São Paulo São Paulo que está em preparação nesta quinta-feira enfrenta o Internacional fora de casa gostou do vídeo? deixe o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99